Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Trazendo para vocês previsões novas e impactantes da famosa vidente Sara Zahad, que revelou algumas coisas bem interessantes, revelou o motivo de alguma tragédia. Vocês vão entender o que pode acontecer no futuro próximo. Vou rodar o vídeo e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda aí. Salve a sua estrela! Eu sou a Cigana Sara Zahad. É um prazer enorme estar aqui com você por mais uma vez. Hoje eu trago uma mensagem especial, uma cafelmancia espiritual, que vai trazer, além de alguns símbolos, algumas previsões para o nosso planeta, também vou tentar buscar uma mensagem que possa ser útil para o crescimento de todos nós. Gostaria de agradecer a você o carinho de sempre, os compartilhamentos. Gostaria de dizer a você que você é muito importante na minha vida. Quero também trazer uma informação importante. Restam algumas vagas para a viagem e a participação dos quatro rituais mágicos que farei em São Tomé das Letras no dia 22 de junho. Caso você queira maiores informações, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado desse vídeo. Ok? Seja muito bem-vinda. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege. Que eu seja capaz de trazer uma mensagem de direcionamento, paz e amor. Que eu consiga trazer mensagens de prevenção. Agradeço a força dos quatro elementos, a força do elemento terra que produz o café, da café ou mancia e de todos os elementais. Gratidão por mais um dia de vida. Agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento em nosso planeta. Que Deus nos abençoe e salve a nossa estrela. Op-tchá! Vamos lá. A borra já está pronta. Que eu tenha sabedoria. A primeira imagem que eu vejo nesta borra é uma grande onda. Uma onda muito gigante. E ao fundo é como se houvesse uma... Uma nuvem. Uma nuvem. Aqui pode ser algo relacionado a vento. Pois eu vejo como se fosse um tornado, uma forma circular que se espalha bem no alto. Eu vejo um homem, uma pessoa do sexo masculino, abraçada junto a uma criança. Veremos nas mídias convencionais e alternativas a história de um homem e um filho, um pai e um filho ou filha. É como se isso fosse realmente causar uma espécie de comoção e muito burburinho nas mídias de uma forma geral. Eu vejo uma espécie de pássaro atípica para mim. É um pássaro que está no alto, aparentemente em cima de um tronco de árvore, observando o horizonte. Eu nunca vi essa espécie antes. Eu vejo claramente um homem vestido tipicamente como se fosse um sheik árabe. de turbante e roupas típicas. Algo vindo à tona envolvendo uma pessoa milionária. árabe. Um cão, um cachorro, sendo notícias por salvar alguém, um salvamento efetuado por um cão. Pessoal, acima do sol, claro que isso pode ser impossível até para a ciência. Isso aqui pode trazer um simbolismo. Além do horizonte, de longe, vamos enxergar a escuridão tampando o sol. tampando a luz solar. Eu vejo uma parte clara e uma parte escura. É como se, de alguns lugares, olhar para o horizonte, olhar para o céu, olhar para o sol, fosse trazer alguma imagem bem impressionante. Que eu vejo claramente o sol. Que eu vejo claramente o sol. Será encontrado uma espécie de tartaruga marinha de um tamanho absurdo. E situações que envolvam animais marinhos de grande porte vindo à tona. Aqui eu vejo uma tartaruga marinha gigante de boca aberta. Isso pode simbolizar algo dentro desta tartaruga. Ou até mesmo algum tipo de... É como se ela estivesse expelindo algo pela boca. O que eu vejo aqui? Uma montanha... Bom amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um grande abraço e até mais. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!